Olá malta, bem-vindos a este o que é? Ah, a este que é o primeiro vídeo de Sarah Beauty de 2019 E para começar o ano nada melhor que começar com os meus produtos favoritos de 2018 Bem-vindos então ao Sarah Beauty Award 2019 Ao contrário do que fiz o ano passado, este ano não vou escolher um produto por categoria Apenas fui à minha maquilhagem, escolhi os produtos que realmente gostei de usar durante este ano Que me surpreenderam bastante e não são muitos, são poucos Queria também produtos novos na guitarra, muitos e portanto vamos a isso Agora é outro Natal, recebi produtos e comprei muitas coisas novas que realmente estou a gostar Mas não acho que façam sentido estarem incluídas neste vídeo porque é relativamente ao ano inteiro E pronto, acho que também não usei ainda muito paletas Ruda Beauty Para serem logo o meu produto favorito do ano, se bem que estou a adorar usar as paletas Esta que eu tenho nos olhos neste momento é a New Nude A da Ruda Beauty que foi orçada para minha irmã no Natal Gosto imenso dela, eu tenho as três paletas A New Nude que foi orçada para minha irmã, a Rose Gold Remastered Palette que comprei coluniar do meu pai E a Desert Dusk coluniar do meu avô, portanto eu tenho as três e vão ouvir vídeos sobre as três paletas da Ruda Beauty São paletas perfeitas nem por isso, mas eu vou vos falar sobre isso tudo, mas isso não é agora Entro demasiado grande, vamos então aos produtos que eu acho que são os meus produtos favoritos de 2018 E eu estou aqui dentro desta bolsinha Too Faced Coming soon, here, aqui no canal, Too Faced, em breve Assim, uma maquiagem completa Too Faced, primeira vez em vocês, não sei E vamos então ver o que é que eu tenho cá dentro Vou começar pela base, esta foi uma base que eu tenho que usar E gostei imenso de usar E é então a Super Stay 24 Hour Full Coverage da Maybelline Eu uso a minha na cor 21 Nude Beige, é a que eu estou a usar neste momento Ela não é super super full coverage, ela tem uma cobertura alta Na câmera, acho que vocês não conseguem ver, mas nota-se ainda, algumas chardas, as chardas são cobertas Mas com os sinais de pigmentação que nós temos na pele, nota-se e nota-se ainda aqui a minha manchinha Esta é uma base que vocês têm que usar se tiverem a pele super bem limpa Se tiverem algum tipo de textura na pele, ela vai realçar a sua textura Mas tudo o que têm a fazer é usar um bom cleanser antes de usar a maquiagem, meter um hidratante, usar um primer hidratante E ela depois funciona muito bem Esta é uma base, por exemplo, agora estive em promoção no Continente A quanto? A 7 euros, acho eu Gostei ter um com 25% de desconto E portanto, esta é a minha base favorita de 2018 Eu, a seguir, só tenho mais 5 produtos Este vídeo só é composto por 6 produtos, sim Não pode haver, tem que vir produtos que eu não acho que pronto E então vou passar já para o botão, porque o resto é só paletas E este é o meu batom favorito de 2018, tinha que ser É o Super Say Matte Ink na cor 20 Pioneer Ele é matte, ele é vermelho Ele não é o batom que eu estou usando neste momento Mas vocês procuram um batom que fique bem em todos os tipos de pele Em todos os tipos, não, em todos os tons de pele Um batom que vos dure imenso tempo Um batom que cheira bem Um batom com bom picador Este é o batom A sério Ele já foi a casamentos, ele já foi a jantar Fun story Eu, quando fui ao jantar da empresa Do trabalho, da clínica Não, até não foi no jantar Foi no jantar eu levei este batom Eu usei este batom no jantar da clínica E no, portanto, o Natal foi à segunda Na sexta-feira, dia 23, 22, no dia 21 Nós quase todos usamos este batom Porque elas queriam experimentar Porque viram que realmente ele durou muito tempo no jantar do Natal E, portanto, elas todas experimentaram E eu acho que vou mandar uma colega minha Que foi a correr comprar Portanto E ele também custa Eu acho que vale 7 euros Sem ser em promoção Mas, com promoção, vocês conseguem no preseys Ou alguma coisa Ou sim, qualquer E agora, vamos às paletas Eu acho que isto não vai ser surpresa para ninguém Então, esta foi uma compra Acho que vocês já não conseguem fazer neste momento Porque é uma coleção do ano anterior É da Becca E é à Preski Boca Eu tenho aqui um vídeo em que usei todas as cores da paleta Na minha face Que é um vídeo onde vocês podem perceber que Conseguem usar Uma paleta completa Mesmo que essas cores não ser indicadas para vocês E É, então Este o esquema que nós temos Não sei se vocês conseguem ver Este é o Opel Que é um dos emendores mais vendidos da Becca Ele já está bastante gasto É um iluminador Muito bonito E que eu acho que tenho mais ou menos um dupe Se quiserem um vídeo em que eu falo de um dos emendores Ou o Opel da Becca Deixa o like então no vídeo Depois temos o iluminador que eu estou usando neste momento Que é o Rose Quartz Não sei se vocês conseguirem ver no vídeo Não é tão boom como o Opel Mas é bastante bonito Depois temos aqui Um supostamente blush Que é o blush de Copper Que é em papéis mais escuros Mas que eu às vezes uso como sombra Temos uma cor exclusiva Desta paleta que é o Bicycle Que é um branco com aspectos azuis Temos um blush que eu também uso muito Que é o Winterberry E temos depois o iluminador O iluminador não Temos depois então aqui o Bronze Eador Que é o Bronze Bundy Eu estou a usar neste momento o Bronze Bundy Estou a usar o Winterberry E estou a usar o World's Quartz Iluminador Nesta paleta Ela era cerca de 70 ou 65 euros Eu comprei em promoção na Sephora Nos saldos do verão Por 35 euros E ainda Iluminadores Não tinha faltado aqui A Soft X Highlighter Palette Da Makeup Revolution Que é a cooperação da Soft Das Nails com a Makeup Revolution Eu não sei se vocês conseguem ver Mas ela Este momento já está partida E este é então o aspecto que ela tem Eu não sei se vocês conseguem ver Mas esta cor É esta Estão muito usadas E estas também E o que eu agora gosto muito de fazer Que eu vi a Sofa fazer É misturar Esta cor Com o lilás E tem um iluminador Prateado Muito bonito Todos esses iluminadores São bastante bonitos Esta é uma porta que vocês conseguem Por 8,99 na Primor E na Makeup Beauty Cain porque cá também há lojas que já vendem Mas vendem por um preço mais elevado É uma questão de procurar E ver se compensa Têm então 8 iluminadores É quase Tipo Nem 1,99 por cada iluminador Têm muito produto para utilizar E têm Que cores Que mesmo que sejam muito escuras Para a vossa pele Podem usar nos vossos olhos E também não podiam cá faltar As duas paletas da Sofa Esta paleta comprei nos meus anos No ano passado Portanto é a original Custa 11,99 Acho eu E tem então Aqui As cores que ela traz Eu já vi a Malta A indicar esta paleta Ou melhor Pronto Dizem que esta paleta É muito semelhante A Born to Run Da Urban Decay Tem uma paleta Que eu também Quero comprar Mas realmente A forma da Makeup Revolution É muito boa Estas sombras são Lindas Vou fazer os swatches Aonde? 1, 2, 3 Eu tenho review Desta paleta E já tenho Muitos tutoriais Que ela Feitos aqui no canal Eu só não gosto Do facto E é bom Que eles tenham Improvisado A fichinha Com as cores E eu acho Que isto se perde E é uma pena Mas ela tem Coas muito bonitas E eu tenho também Uma comparação Feita com a Extra Spice Em que vocês percebem Que se vocês não forem Muito criativas Com a maquilhagem Talvez esta seja Uma opção Para vocês Porque tem aqui Todas as cores Nudes Que vocês podem precisar E depois tem Algumas cores Diferentes Que vocês Podem julgar Um bocadinho Com elas Para começarem A dar um passo Em frente Na vossa maquilhagem Mas para quem É mais atrevido Então A Extra Spice Também é Qualquer coisa Como 11,99 Vou parecer o mesmo Esta já traz Os nomes Escritos por baixo Das sombras E em compensação Traz menos sombras Que a original Têm cores um bocadinho Mais Atrevidas Do que a original Mas também É uma excelente paleta Eu adoro Usar o maréu O roxo Este rosa aqui São lindos Este Everyday Também é espetacular E o infinity E o infinity São cores muito Muito bonitas E pronto malta Eu pudei trazer Mais maquilhagem Mas Não são produtos que eu gosto Mas não são produtos Que eu acho que definam O meu ano O meu ano de maquilhagem De 2018 Portanto Foram estes os produtos Que eu resolvi trazer Para vocês Não te esqueças De subscrever Aqui ao canal Não te esqueças De dar like Aqui no vídeo E de comentar Que vídeos é que estavas Ver aqui no Sara Vídeo Em 2019 Se queres ver Um dupe Um dupe não Um vídeo Onde eu Dou os exemplos De Elendores que se parecem Muito com o Opo Bebeca Deixa aqui tudo A ver aqui nos comentários E deixa-me também Se estás ansiosa Ou ansioso E deixa-me também